E aí cachorro, tamo gravando, tamo gravando, tamo gravando Dá pra não fazer um gatinho aqui? Dá né? De leve dá né? Vambora Vou tocar vlog em cachorro, cachorro, a igreja tá bombando, tá bombando E aí hoje nós vamos entregar pizzinhas na Vila Matilde Ah, mais precisamente Vila Alicanduva nós iremos levar a sua pizza quentinha Para que você possa deliciar com a sua família É, para isso devemos estar devidamente treinados, habilitados e... Tá bonitinho a voagem E treinados e habilitados e aptos a exercer a profissão de entregador de pizza É, com a moto devidamente regulamentada, só que não Quem vai entregar a sua pizza é um de menor com bode É nóis Não no meu caso No meu caso é isso mesmo, devidamente treinado, habilitado e... Carimbado e registrado e posso voar Desse jeito que é cachorro Essa semana aí eu renovei minha habilitação, né mano É, para quem... Para quem possa interessar a informação Você que vai renovar a sua habilitação, né No meu caso eu tenho... Na minha habilitação com, né Isso é até bom para os trouxas aí eu escutar, né Os hater mané aí que... Que de vez em quando me faz a pergunta idiota Você tem habilitação... Acho que você não tem nem habilitação Você tem habilitação... Opa, renoveu essa semana Mais cinco anos, cachorro Agora só em 2020 E aí, motocavlag Do que que precisa para renovar a habilitação? Você precisa da sua habilitação antiga Você precisa da xerox da sua habilitação antiga Você precisa de original e xerox Do seu comprovante de endereço Dirija-se ao DETRAN Ou SIRETRAN Sei lá, na sua cidade mais próxima aí Tal da sua residência Vai com o bolso cheio de dinheiro Para dar para o governo Caso você exerça atividade remunerada Caso você não exerça Parece que você só paga o... Acho que é os 80 reais Do exame médico Se eu não me engano Estavam falando lá na pizzaria Que nem isso você não paga Mas eu não acredito não Você vai na clínica particular E faz o exame médico de graça Duvido Ah, essa entrega aqui não é 7 reais Não, não, hein, mano Vixe, nós vai... Olha, 4.1 quilômetros Nós vai atravessar para o lado de lá Vixe, essa entrega aqui é 15 mangos, feio Eu estava pensando que era do lado de cá O bagulho é do lado de lá Ainda anda mais 4 quilômetros Para o lado de lá, feio Você é louco O bagulho é longe para a porra, tio Vamos aí, então, né Vixe, tio Ataca Eu vou ficar aqui Moscando Mosconhando Parado nesse farol aqui Vamos ver o que tem lá do lado de lá Vamos olhar E vamos no gateixens, moleque Daquele jeito, tá ligado, não? Qualquer coisa na volta Como é que está o lado de lá? Está suave? Está suave? Pessoalzinho só fumando um baseadinho ali de boa É cigarro mesmo Acho que é cigarro mesmo Não senti cheiro de maconha nem nada Olha se não tem CT E vamos que vamos, tá ligado, cuzão? Desse jeito que é, cachorreira Aqui, ó Mete o biruta, tá ligado? Ah, nós já vai aqui, ó Aí sim Três na bike é zica, hein? Ah, da hora, hein? Nós é desse jeito, cachorro Desse jeito, cachorro Desse jeito, cachorro É, você acabou de renovar habilitação E já está querendo perder? Não, estou querendo passar só Já tentaram roubar minha moto Naquele semáforo ali Não fico moscando nem fudendo E foi essa hora aqui, ó Eu não entregava pizza Ainda nem era essa moto Mas, ah Gato escaldado Tem medo de água fria, né? Aliás, faz muito Fazem muitos anos isso Que tentaram me roubar ali Mas eu nunca esqueço Eu, justo logo eu Que tenho essa memória de Dóris, né? No episódio desse aí Os caras veem que na febre Pra catar E eu acelerei Hoje em dia eu não faria isso Porque hoje em dia Os caras estão metendo bala Então, pra não arriscar Eu já vou logo Embora pela passarela Logo Certo? Juntou Juntou tudo Juntou esses documentos Né? Vai na internet Né? Você não vai Eu tava falando Que você vai no Detran Falei errado Desculpa, desculpa Deleta as informações aí Né? Juntam esses documentos Vai na internet, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo Você faz assim Você agenda Você agenda No posto do Detran Mais próximo da sua casa E no dia marcado No dia e horário marcado Você vai lá E apresenta os documentos Eles te dão uma guia Pra você pagar uma taxa no banco Taxa de 35 reais Se eu não me engano Eu não me lembro mais Vai no Banco do Brasil Lá dentro do Do próprio Detran Paga Né? Pagou Você vai na Na clínica Faz o exame médico Se você exerce Atividade remunerada Igual eu Você Renova o psicotécnico Também A força tática Fez os exames Provaram que você Não é mongol Vai, vai Vai filho Vai Vai lá Vai lá Vai lá Isso aí Galoto Aí você volta Ao posto do Detran Mudido de todos os documentos E do exame Que você Acabou de ser Aprovado Aí você Você, você, você Você quer Retorna lá no Detran Onde você Deu entrada Na documentação Dá uma Reentrada Você vai dar Entrada de novo Agora Com o exame Na mão Com a taxa Paga No total Aí eu gastei Eu gastei 155 Pra fazer os dois exames Dá pra fazer tudo No mesmo dia Só que o documento Não Você retorna Aí eles Vão reter Essa documentação Essas xerox Esses exames Esses resultados De exame E E Sendo assim Vão te dar Um protocolo É nessa rua Aqui 1141 Vão te dar Um protocolo Ó Carretinho Entregando gás Aí sim Igreja dos mormons Aí sim É E com esse protocolo Você retira Sua habilitação nova Novinha Depois de três dias Opa Beleza Meu irmão Papaco Aquilo ali Isso aqui também É a igreja Ixi Essa igreja aqui É meio estranha 1141 Meu brother Número 919 Ali Isso Tem mais Ah Tem um monte de prédio Nessa rua Então tem que Ir procurando Nos prédios Porque é prédio Que a gente vai Beleza Meu irmão Certo Tronta 1041 Eu vou no 1167 Vai pra frente É aqui 1141 É aqui mesmo Certo Nego Tá frio Salve para os novos inscritos Do canal E para os inscritos Boa noite Meu amigo Apartamento 52 Bloco 1 Entrega de pizza Certo 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 Mano Aí é branquela Tá vindo aí Valeu Obrigado Certo Mano Certo Mano Ó como eu tô Bonitão Tipo Pá Na beira da praia Pá Um sorriso De canalha Vamos ver O que tem Para nós Aqui Pá Pá Bíblico De pátria Cheio de fósforo É isso mesmo Fernando Power Motos Aí ó É Agora nós vamos ter Umas promoções Semanais Na Power Motos Certo rapaziada A Power Motos Fica na Marginal do Tietê Indo sentido Castelo Branco Entre as pontes Da Vila Maria E Vila Guilherme Dentro do Posto Ipiranga É Sem pedir lá Que a gente sai Para o rolê É Essa semana A gente vai Começar a colocar A loja A loja está fora do ar Por uns dias aí A gente está resolvendo Um problema de De hospedagem De host Mas assim que voltar Ela já vai voltar Com novos produtos É A gente vai colocar Vendo os pneus Levorim Os malucos doidão Tipo Pá Aí O Vamos colocar Vamos colocar Esses pneus Levorim Aqui Que eu uso Na minha moto Vai ter pneu Para sua moto Trail Vai ter pneu Para sua moto Street Assim que nem a minha Assim De 125 150 E 250 300 cilindradas Pneu Para CB300 Para Phaser Para XRE Para DAFRA NEXT Vai ter todos Esses pneus A gente vai ter Com a qualidade Levorim Power Moto Certo Vai ter na loja Do Motoka Quem não é de São Paulo Pode comprar na loja Do Motoka A gente vai enviar Via Sedex E quem for de São Paulo Pode ir lá Que vai pagar o mesmo preço E vai ter a instalação Só que é Paguei mico Eu pensei que era elas Não é Ó a Kombi Jarrinha Zeradinha Placa vermelha Certo mano E toda semana Teremos promoções Aí Toda semana Teremos uma promoção Diferente Lá na Power Moto Quem é de São Paulo Já fica ligado Que tem sua motinha Vai ter sempre Uma promoção Uma troca de óleo Um pneu Uma relação E a gente vai anunciar Na fanpage Do Facebook Então fica ligado Curte a fanpage Lá E fica antenado Nas novidades Que vai ter muita novidade No canal Motoka Vlog Cachorro Certo malandro Por isso que vocês estão vendo Que agora Estamos patrocinados Pela Power Moto Que acreditou No nosso projeto Agradecer O Fernando Mandar um salve Agradecer O Cícero Mandar um salve Para os dois Rapaziada Está acreditando No projeto Curtiram os vídeos Do canal Motoka Do cachorro Do cachorro Desse singelo Eu não vou utilizar A palavra humilde Porque eu não gosto De me denominar Uma pessoa humilde Mas vamos dizer Singelo Esse simples Motoboy Que vos fala Em seus vídeos diários Mostrando A sua rotina De entregas Para a cidade De São Paulo Boa noite Tudo bem? Se melhorar Vira festa Você pode acreditar Que bom Deus te conserve Assim Amém Ok Certo 56 Enéas Muito obrigada Eu que agradeço Bom apetite Para a senhora Boa noite Falou porteiro Bom serviço Valeu Mano Então Estava lá Eu Falando em Power Moto Estava eu Lá na frente Da Power Moto Muitos de vocês Me viram Aí Estava lá Na Power Moto Lá fazendo Os trâmites Dando talento Na motoca Que tinha queimado Lâmpada Tinha queimado Lâmpada Aí eu fui lá Trocar as lâmpadas Lá Marcão Trocou as lâmpadas Para mim Sobe para você Marcão É Deixa eu colocar aqui É aqui que nós Tem que ir aqui Pode crer Vamos por aqui Puta Está soltando Toda hora Essa porra Estou precisando Comprar uma jaqueta Nova Não é que eu puder Vou fazer uma jaqueta Motorcavlog Cachorro Certo Certo Agora passei Agora passei em cima De três tartarugas Acendeu de novo A luz de falha Da ignição Mesmo colocando Uma lâmpada mais forte Eu tinha falado No último vídeo Naquele que eu desci Para doação de sangue Que tinha parado De acender Agora voltou a acender Vamos ver Se vai estar dando O mesmo código de falha Vamos ver Vamos olhar Vamos olhar o código de falha Para ver se é o mesmo Que eu não olhei ainda Liga Vamos lá Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo E ela está com a lâmpada Mais forte É Continua dando O mesmo código É Eu vou ter que parar Na oficina mesmo E dar uma olhada Nisso daí Agora apagou Então provavelmente Não deve ser Redificador de corrente Ou então Esse redificador de corrente Está mandando Muita corrente Deve ser Provavelmente Deve ser Zinabre nos conectores Mesmo nos polos Da bateria É Tudo é questão De dar uma limpadinha Com limpa contato Para ver Dá uma limpadinha Desmonta Limpa Passa Limpa contato Limpa Monta de novo Parafusa de novo Os fios E E E Pá 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 Que eu ia falar Esqueci Sai de estratégica Para a direita E aí Depois Em seguida Se não der Se não der certo Se continuar Dando Esse código de falha O que a gente pode Tentar fazer É Botar o redificador De corrente De outra moto De outra Fazer 150 Pegar de alguém Aí Colocar Trocar E ver Se a moto Para De dar Essa falha E começa a dar falha Caralho Duas forças táticas Vocês estão Vocês estão zica mesmo Vocês estão foda mesmo Vocês podiam ficar na direita Não na esquerda Já que está andando A zero por hora É o Manhattan's Nightclub Beleza meu irmão Legal Só nas flores Só nas flores Aí sim Hoje não Obrigado Hoje se eu for Levar Vai destragar tudo Eu não vou conseguir Entregar para a mulher Ainda mais Aquela Já está Desabrochada Já está aberta Vai chegar em casa Só o farelo Oi? Solta tudo Solta tudo O certo é comprar Quando ela está Fechadinha ainda E os caras Colocam aquele negocinho Ou quando você está Indo para casa Você já está indo Para casa Você já leva Agora E na moralzinha Apesar que esses dias Eu levei Eu ando com um baú Também Eu levei um buquê De flor Para uma noiva E não zoou não Meti dentro do baú Fui daquele jeito Chegou lá inteirinho Fui de sábado ainda Tinha trânsito Não tinha nada Imaginar o Pinheiros Caraca Que bagulho que é aquele ali Do cara Os farolzinhos aqui É uma novela Você é louco Vai abrir o farolzinho Abre o farolzinho Atravessei Fui Não sabia de porra nenhuma É moleque doido Então 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 Como é que é Como é que é o negócio Aí Esqueci o que eu estava falando Caralho Fudei para lembrar agora Fudeu né É Fudeu Não lembro mais Tanque cheio Coração Também Memória pouca Muito coração É Tipo O MC É papel Caneta Coração Né É Aqui é Moto Câmera E coração É Desse jeito que eu estava falando Código de falha né Ah é Se não tiver solução Troca a bateria Se nenhuma das tentativas Solucionarem Caramba meu filho Tá longe E essa E essa aricanduva Não dá para ficar de vacilação não Tá ligado mano Para de arrostar nos vídeos Matapa Eu não paro Ai ai O único lugar que eu tenho Para ficar de boa Para ficar à vontade né Aqui em cima da moto Aqui Estou sozinho No meu rolê Vou ter que ficar me podendo Não A gente age com classe Na frente do cliente Certo mano O motoboy Ele tem que ser Ele tem que ser Ele tem que ter classe Educação E etiqueta Na frente do cliente É É igual mulher mano Na sociedade ela é uma dama Na câmera ela é uma puta Ai caralho mano Cada um com seu casal Aí mano O senhor fez Tá ligado Caralho Esse motocavlog não vale nada Por favor Mulherada Não me entenda mal não Ai caralho mano Vou ter que deletar o vídeo Por causa disso né Por causa dessa declaração Não é nada mano Mas é o que eu disse né Cada um com seu respectivo marido Aí namorado Amante Sei lá Assim como O motoboy O motoboy tem que ser Educado Pro cliente Né O motoboy tem que ser Fino Tem que ser Fino Educado Pro cliente E animal No trânsito Ai caralho É nada É assim Tem que ser agressivo Moleque Tem que ser Pau no gato Tem que ser Daquele jeito Tem que ser Daquele jeito Ai caralho Esse motocavlog Não vale nada Será que eu publico Isso aqui Não sei Pensando Primeiro eu vou perguntar Pra mulherada Que assiste Aqui Eu vou chamar Ela do zap zap Aqui Eu vou perguntar Se eu posso publicar Depois eu publico Ai caralho Ai 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 mano Eu sou foda Eu não consigo Mas é isso ai né Não sei cara Se adianta Esconder A minha forma De pensar Porque no fundo Eu penso assim Né Quer gostar de mim Gosta Estamos ai cachorreiro Então muito obrigado Por assistir Por comentar Por se inscrever Por compartilhar Certo 2015 Opa ai nois E até o próximo vídeo Olha o dole O dole que não é a ovelha É isso mesmo Vai arrebentar Vai arrebentar Ai sim Caralho Vai maluco Vai mano Vai mano Caralho O cu sujo Travando o caminho O seu cu que está sujo Você com essa capa de chuva Todo imundo Deve estar um cheiro de bunda Dentro dessa capa ai mano Deus me defenda